TV Câmara Informa Noite festiva para a família de Francisco Raimundo da Silva, o seu Chico. O dono da rede de supermercados São Francisco foi homenageado pela Câmara de Marília com o título de cidadão mariliense. A solenidade atendeu o requerimento de autoria do vereador João Dubar. É uma noite de muita felicidade, de festividade, de estar homenageando uma família que contribuiu, contribui sempre com Marília. Hoje a família é tudo presente num título tão importante de cidadão mariliense, uma pessoa que, como eu já falei, contribuiu e contribui para o progresso da nossa cidade. São Francisco é uma pessoa que começou muito humilde, foi cobrador de ônibus, como ele falou, foi dono de bar. E ali nasceu um comércio que hoje é uma rede de supermercados de Marília muito grande. E o importante é que ele não deixou a Zona Norte. Lá é a matriz do mercado de São Francisco, trabalham em família, é um sucesso em família. Então, é uma felicidade minha de ser o protagonista, de dar essa homenagem de título de cidadão mariliense para ele. E uma felicidade da família, de estar todo mundo junto. Veio um irmão do Nordeste, de Alagoas, para acompanhar. E eu acho que, acho não, tenho certeza que Marília está muito feliz hoje de receber de documento, que de coração ele já era cidadão mariliense, de oficializar esse título de cidadão mariliense para o seu Francisco, conhecido como seu Chico. Francisco nasceu em Alagoas, na cidade de Piranhas, em 25 de janeiro de 1939. Veio para Marília em 1975. Em 1988, abriu a primeira unidade do supermercado São Francisco na Zona Norte, no Jardim Santa Antonieta. Anos depois, foi inaugurada filial na Zona Sul. Pela sua trajetória de sucesso, sua humildade, simplicidade e ações sociais em Marília, seu Chico foi reconhecido pela Câmara como um cidadão mariliense. Homenagem recebida com muita gratidão e alegria pelo espectador assíduo da TV Câmara. Vou me sentir muito melhor agora, porque eu não esperava uma repercussão tão bonita que nem foi essa. Eu achava que ia ter 30, 40 pessoas, lotou de gente. Então aí, ó, aí o meu trabalho vai continuar do mesmo jeito, acordando cedo e dormindo tarde. Quando eu chego tarde, vou assistir vocês lá na TV Câmara. Às oito e pouco eu já ligo para ver se tem alguém lá. Na segunda-feira eu assisto os trabalhos dos vereadores. E de vez em quando você aparece, quando aparece aquelas figuras assustando, assim, há dois anos. Como agradecimento, Francisco recebeu a família, amigos, vereadores e o prefeito Daniel Alonso em um jantar logo após a sessão solene. É uma pessoa que tem a cara da nossa cidade, principalmente ali da região da Zona Norte, onde o senhor Francisco construiu a sua vida, uma vida de prosperidade, através de muita luta na nossa cidade. E à medida que ele foi construindo a sua vida, foi construindo a sua família e também ajudando a construção de toda aquela região, através do seu esforço, do seu empreendedorismo, da sua visão, valorizou todo aquele entorno e também deu dignidade às pessoas, através de um supermercado, de um padrão, de um nível, que não deixa a desejar a nenhum outro supermercado da cidade. Ou seja, o senhor Francisco levou o respeito às pessoas. Mas eu acho que é uma somatória. Não é apenas o senhor Francisco empreendedor, mas o senhor Francisco como pessoa, como assim foi dito pela família por várias vezes, é um homem firme, mas ao mesmo tempo muito sereno. É o equilíbrio. Então é isso, a vida pede isso, pede o equilíbrio, pede a dedicação, o amor ao próximo. E o senhor Francisco, na sua simplicidade, tem uma grande sabedoria. O papai é uma pessoa formidável e merece como ninguém um título desse. Ele faz por todos, por Marília, por essa cidade, coisas maravilhosas, dando empregos, sendo solidário e muito generoso como ele é. É uma honra ver meu pai receber esse título, né? Depois de muitos anos de trabalho, é muito merecedor. E você herdou aí todo o talento dele hoje, você que comanda o mercado. É, nós somos a família, né? A gente faz parte da administração, mas o papai sempre nos ensinou que é muito importante que nós respeitemos todas as pessoas. E realmente é isso que a gente faz. O nosso trabalho tem como grande importância o respeito às pessoas. Então sempre levar o que tem de melhor para as pessoas, com qualidade e com atendimento muito bom. É uma pessoa respeitada por toda a família? Sim, ele é uma pessoa muito respeitada, muito honrada e que também respeita todos os seus clientes e amigos. E como é ver ele como o mais novo cidadão mariliense? Eu penso que ele ficou muito feliz com esses títulos, né? Porque não é para qualquer um, né? Pela batalha que ele venceu, né? Ele é tido como vencedor, como vitorioso. TV Câmara Informa